Bem, bom dia, tarde e noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Retira da Vida. Eu sou eu, Kai. O vídeo de agora é um Filosofia Viva Filosofia Marginal, mas também é uma coisa que eu não tô aguentando ter que falar, é uma coisa que... Tem um curso que o governo forçou a gente fazer, por assim dizer, que é uma coisa que se você não faz, você leva uma espécie de punição, entre aspas, não uma punição direta, mas uma punição estrutural, né, para atribuir a aula e tal, e ele chantageia você fazer o curso, né? E qual o ponto, né? A chantagem não é uma chantagem direta, é uma chantagem de convite com palavras pequenas no contrato, tá ligado? Elas palavras bem miúdas, bem miúdas, que explicam ali que se você não fizer, você meio que possivelmente é prejudicado, né? Só que o problema desse curso é que ele é um curso que ele tem uma estrutura que eu não sei se é assim, porque eu só tenho um viés direto, né? Um viés da minha experiência, mas ele parece uma propaganda. Uma propaganda. Ele tem uma uma direção, pelo menos da pessoa que dá o curso, que norteia e faz a mediação do curso, que é a direção de você, não posso dizer, ter leituras positivas sobre as estruturas atuais da educação no estado. É como se fosse direcionado para a esperança, para o positivismo, para o elogio, para a consideração positiva, que é o positivismo também. E isso tá me deixando surtado, por que eu tô precisando em ovos? Por que eu tô precisando em ovos? Porque a pessoa, ela tá passando pano para tudo. Tudo tem uma... Ela se esforça, ela fala 20 minutos para passar pano, 15 minutos para passar pano. Fica desconstruindo e ela não tem retórica, a pessoa não tem argumento, a pessoa só fala e fala e fala e fala e nada tem tendensidade. Aí você chega e faz uma crítica básica e a pessoa não tem como consertar a crítica, porque a crítica é um fato. Não que não tenha argumentos em relação à crítica, pode argumentar, mas a pessoa não tem como defender porque ela vai ter que triangular. Ela tá literalmente fazendo um milagre do jeito que ela consegue para contornar o problema e não resolver o problema e ignorar o problema. Isso constantemente está me surtando. Eu fico na minha, me segurando, pisando em ovos. Quando eu resolvo falar de verdade, é uma crítica não é só do indivíduo que medir, é uma crítica do contexto, né? Eu cheguei e falei assim, olha, beleza, estamos falando dos alunos, blá, 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 conexão de pessoa com aluno. Mas os professores, a gente é mal formado, nossas faculdades são um lixo, é AD, é professor que sabe menos que aluno em matérias pontuais, professor terraplanista, professor extrema-direitista, ignorante, ideológico, eu também faço parte do grupo de ideologia por tabela, porque eu discuto com aluno sobre o meu ponto de vista, ou sobre, eu sou péssimo, eu não posso, eu sou a culpa minha, eu acabo te surtindo um pouco, de vez em quando eu perco um pouco nível e o tempo inteiro eu pontuo o contraste com o governo anterior para mostrar como exemplo, né? Para acordar o aluno, eu sei que é aluno que é bolsonarista ou direita, né? Extrema-direita, calma, sacando, né? Aí você faz uma esquemia no medalha ali para não dar um atrito demais e tal, dar dois passos para trás, um passo para frente, daí dois passos para frente, um passo para trás, para você, né? Introduzir o assunto e às vezes o aluno simplesmente por causa do ódio, né? Por causa do rancor, ele trava e não ouve, é clássico, né? É bloqueia. Quer bloquear? Fazer contorno, contornar e ignorar que o problema existe, né? E acreditar na própria verdade. Só que o problema é que eu estou fazendo isso com amigos, com amigos, colegas de profissão, né? E a galera, eles são normais, para assim dizer. Eu também não quer dizer que eu não seja normal, mas ali eu me destaco, porque eles são de um nível da formação, talvez, pela formação, né? Estou falando da formação e dos textos, né? Porque a pessoa colocou um dos filósofos mais difíceis ever com um trecho muito complicado e a única pessoa que desconstruiu o trecho foi eu. Destruiu o trecho. Por que que eu destruí o trecho? Porque eu sei fazer isso. Por que que eu sei fazer isso? Porque eu fiquei oito anos na faculdade. É carteirada mesmo, tá ligado? E pra mim aquela ali é imediatíssima. Assim é fácil de fazer. Mesmo sendo uma tradução que eu não tenho a confiabilidade dos conceitos, eu não conheço o autor. Eu não conheço o autor. Não conheço nada. Só que eu sou bom em fazer isso. E a faculdade ajuda. A faculdade ensina. É a minha faculdade, pelo menos. Aí você vai lá, detona... A narrativa foi tão interessante que eu virei o ponto de fuga de todo o debate. Virou o pilar central para circundar em volta do que eu falei, porque eu entendi o texto. Coisa que a maioria das pessoas, incluindo a pessoa que media, não entendeu. A pessoa que media simplesmente... Foda. Estamos enxugando gelo ali, né? Enxugando gelo literalmente. Porque é impossível de você lidar com aquela situação. Eu tô fazendo esse vídeo aqui na área que tá fazendo. Eu tô fazendo porque eu tô meio louco. Cara, não dá. É muito cansativo. É por isso que eu não gosto de socializar. É por isso que eu não gosto de debater coisas. Porque é cansativo. Você tem que ser tão... É como se você fosse uma Ferrari que é obrigado a andar 20 por hora. Numa estrada... Labiríntica, né? Por assim dizer. Você tem potência, mas não pode acelerar. É frustrante, sabe? Você pode chegar num limiar de análise, num limiar de debate, mas você não pode fazer isso. Porque se você fizer isso, você explode a conversa. Então eu tô me limitando. Me limitando sempre na vida social, mas naquele cenário eu não quero mesmo me... Porque, mano, não tem como. Porque eu sou bom em debate, véi. Se eu for poder bater, eu deixo a pessoa no chão, cara. E aí a pessoa fica humilhada. E aí eu não quero humilhar ninguém. Eu não quero ofender ninguém. Eu não quero... Eu tô pisando em ovos. Eu literalmente tô surtando porque... Eu tenho que ficar ouvindo a ladainha. E a ladainha... Eu não posso contra-argumentar, mas é uma ladainha tão... Eu consigo ver os defeitos do argumento o tempo inteiro. Você tá vendo o negócio, você tá vendo falha. Você tá vendo falha. E você não pode pôr o dedo na falha. Tá ligado? Você não pode... É como se você tivesse um toque. O negócio tá desorganizado, Você sabe que ele deveria estar de outra forma pra você seguir o caminho. Aí você não pode pôr a mão. Porque se pôr a mão, vai dar merda. Tá ligado? E aí você fica literalmente pisando em ovos. Literalmente a palavra que eu odeio. Eu tô usando ela o tempo inteiro. E, mano do céu, como é cansativo ficar se podando, se limitando, se contendo o tempo inteiro. E depois que você fala, você tem que ficar ouvindo a desconstrução dessa fala sem argumentos. Porque não tem argumentos. Só fala. Só tem os balões, né? As curvas. E aí não analisa direito o que é. Tá. De certo sentido, tem umas coisas pedagógicas que é até interessante. Tem uns debates legais de vez em quando. Que as pessoas sincronizam assim num ângulo pontual e tal. O ângulo pontual até que é bem construído. Mas toda vez que você ergue o problema de verdade, você mostra que você tá tratando literalmente os sintomas de pirona. Ou tá passando pano em vez de tratar a causa, né? Passando pano ou enxugando gelo. E alguns professores, eles seguem a linha de fato de tá... E eu falo a verdade. Eu não tô brincando. Quando é pra mim falar, eu me expresso. Eu não tô ali. Porque se é pra mim falar, por mais que eu me contenha, eu não sou hipócrita. Eu não vou negar o que eu penso. Mas eu me contenho. Tá? Eu me contenho. É... Porque senão, mano... Não. Não dá. Aí o ponto é... Beleza. Me contive, mas falei o que eu penso. E daí eu jogo a realidade. O aluno é analfabeto no terceiro ano do colegial. Como é que se resolve isso? Não o analfabeto tem uma coisa. O analfabeto tem várias coisas. Aí você tirou matéria do ensino médio que dava senso crítico, que dava aprofundamento sociológico. Aí você tem que defender aquilo que foi colocado no lugar. E você não pode criticar com os professores não formados pra dar aquela matéria. Você não pode criticar a matéria didática, que é uma porcaria. Não pode criticar nada. Porque tem todo... Todo mundo tá pisando em ovos, na verdade. Não é só eu que tô pisando em ovos. Todo mundo ali meio que tá, né? Não vou falar, porque se eu falar, tá sendo gravado. Porque se eu falar, pode dar B.O. Porque se eu falar e tal. Então tá todo mundo ali sendo marionete de um sistema. Eu também. A marionete do sistema que tá todo mundo assim, travadinho. Tá ligado? Quando você tá bugado. Então você sabe que poderia fazer, dobrar aposta, triplicar aposta, andar mais rápido, fazer um negócio de verdade. Mas você não faz de verdade. Você fica fazendo teatro. Esse teatro cansa. Esse teatro é muito exaustivo. Então... Esse vídeo é por isso. Porque teatro é uma coisa que me asfixia. Eu precisava falar isso em voz alta. Falar o que em voz alta? Sem pergunta. Falar o que eu acabei de falar. O que eu acabei de falar? É... Que... As pessoas elas poderi... Que... Estão hackeando minha conta de novo. É... Pela milésima vez hackearam meu Facebook. Enfim. É... Login diga. Hacker normal faz parte. Não chegaram a invadir. Estão ali tentando invadir pelo meio meio. De todo modo. É... Voltando. É... É... É muito complicado se conter. Né? E é muito complicado ter que ficar ouvindo uma pessoa que... Você sabe. Você saca a pessoa. Você saca as ideologias. Você saca as tendências. Aí quando você fala a verdade. Você fala na cara. Eu falei na cara. E todo mundo meio que fica assim, né? Esse aluno é extrema direita. Esse aluno é tal e tal e tal. Tem um perfil. Mas o perfil de investimento do estado em educação. Até deu uma desconstruidinha. Deu uma miguezinha. Falei em outro país. A educação no mundo. Deu uma expandida pra diluir. Tá ligado? Pra diluir o argumento. Porque o argumento é pesado. Então pra você dar uma animadinha. Jogar o debate assim. Ah, beleza. Aqui é ruim. Aqui é horrível. Mas não é só aqui. Alemanha também é ruim. Só pra... Eu fiz isso. É um teatrinho. Aí tipo... Ok. Mas mano do céu. É muito cansativo. É muito cansativo. Assim... E isso aqui é um... Um experimento científico no caso né. Isso o tempo inteiro. Toda vez que eu socializo com... Com as pessoas. E eu tenho que fazer isso. Porque... Eu já percebi isso nos anos que eu já tive de professor. Que... É simplesmente muito difícil. Conversar. De maneira franca. E de maneira consistente. No meu nível de conversa. É... Não que o meu nível seja maior. Mas o meu nível de conversa. É o meu nível de quebrar realidades. É o meu nível de questionar realidades. É o meu nível de... Não precisar de... De bases. De sustentações. De pilares. De axiomas. E eu consigo dançar. De maneira mais livre. Sobre as possibilidades de leitura e interpretação. Entre outras coisas. E aí. Eu só tô falando isso aqui. Porque... Porque hoje tá... Exaustivo. E aí. É só um vídeo mais curto. Um vídeo mais de desabafo. Um vídeo mais... Que eu não sei o nome do vídeo. Não sei o título do vídeo. Mas... É uma coisa particular minha. Uma coisa que acontece o tempo inteiro. Em todos os momentos. Com todas as minhas conversas. Com amigos também. Tá? Eu sou párea. Eu sou segregado. Eu não sou aceito. Em vários círculos intelectuais. Também. Por causa do meu modo de pensar. É... Diverso. No caso. Que não segue certas normas. Certos padrões. E tal. Mas... Cara. É asfixiante. Cara. É asfixiante. Você não poder expressar. O que você pensa. A sua ideia. Os seus pensamentos. Os seus argumentos. Porque você... Podado pelo debate. O debate é... Ele não pode... Pisar em ovos. Pisar em ovos o tempo inteiro. Enxugar. Enxugar gelo o tempo inteiro também. E... Tipo... No cotidiano. Assim. Quando eu consigo expressar as coisas. Os debates. Eles vão para o lado... Caótico. Né? E o caos. Para mim. É instigante. É emocionante. É divertidíssimo. Só que ao mesmo tempo. Ele é destruidor. Então tem que tomar cuidado. Para não destruir amizade. Destruir relação. Porque o negócio é muito divertido. Mas ao mesmo tempo. Também tem todo... Um ego. Né? Toda... Uma cognição humana. Toda uma delicadeza emocional. Emotiva. Existencial. E você não pode ir muito fundo. Sobre certos argumentos. Sobre certas coisas. Que você ofende as pessoas. E você ofende a si mesmo. E você tem que sempre estar. Entre aspas. Cultivando. Uma relação humana. De... Distante do tema. Distante dos assuntos. Distante da... Da prosa em si. Ao mesmo tempo. Não vincular. A relação pessoal. Com os assuntos. O que é muito difícil. É muito malabarismo. É muito hábil. É muito difícil mesmo. Eu mesmo. Não ligo. Se me ofenderem. Então. Eu sou bem resistente. Bem resiliente. Mas... Eu não consigo me expressar. Constantemente. Com o meu nível de expressão. É. Eu faço isso nos vídeos. Sozinho. E... Eu não sei se é um grande argumento. Também. Será que vale alguma coisa. Mas... É o único momento. Onde eu consigo ser o mesmo. Talvez. Falar. Mesmo que fale de qualquer jeito. Eu não tenha nenhum roteiro. Nenhuma... Nenhuma... Nenhum destino. Nenhuma... Nenhuma ambição. Nenhum propósito. Nenhum critério também. Mas é onde eu posso. Pelo menos um pouco. E apenas um pouco. Uma autoterapia. Que eu falar. Para a parede. Ou para a si mesmo. Em voz alta. E talvez ser ouvido por alguém. Não sei. Mas... Esse é o meu dilema atual. E por isso que eu fiz esse vídeo aqui. Porque ele tava... A angústia tava pesada agora. É muito recente né. Eu podia ter acalmado um pouco. Mas eu tô realmente frustrado. Porque... Eu não posso falar. Porque se eu falasse ali. Eu ia ofender a pessoa. Eu não posso ofender. E tudo que eu falasse. Eu falei da maneira mais delicada possível. Ou já ao fim de sem querer. Porque as entrelinhas são lidas. As entrelinhas são lidas do que eu falei. E as entrelinhas mostraram que a formação das pessoas é precária. E... E eu sem querer expresso isso. Ao mostrar na prática. Que a minha leitura é uma leitura mais profunda. E é humilhante pra mim. E pras pessoas ao redor claramente. Também tem um debate ali. Um atrito. Então eu evito. Evito muito. Evito muito me colocar. Porque é um... É uma... É uma situação incômoda. É... O interlocutor ele não... Eu não quero causar mal nas pessoas. Mas ao mesmo tempo eu não... Eu tenho que ficar... Eu tenho que ficar na... Na... Na velocidade deles. E eu fazer isso com outras pessoas também. Não no sentido intelectual. Mas no sentido biológico também. Andar ao lado de uma pessoa que tem dificuldade de locomoção. Meu pai tinha dificuldade de locomoção. Andava devagarzinho. É... E você andar bem mais devagar do que o seu normal. É uma sabedoria. É uma... É uma habilidade. Eu faço isso com alunos também. No melhor modo possível né. Que você se coloca na... Na posição de estar ao lado. E não ser arrogante. E não ser egocêntrico. Mas ao mesmo tempo eu não consigo ser tão... Tão bonzinho. Às vezes eu sou egocêntrico. Às vezes eu sou maldoso. A bondade me escapa. Né. A... É difícil de controlar. E eu tô fazendo isso aqui porque eu tô querendo... Desbra... Desbravar. Desbravar não. É de... É de... Desabafar né. Desabafar um pouco. Só por uns minutinhos. Tá. Então é isso. Pessoas, obrigado pela presença aí. Desculpa. Esse foi um vídeo bastante... Particular né. Intimista talvez. Tem gente que gosta desse tipo de expressão mais... Mais pessoal né. Mais... Sem camadas. Mais... Carne viva. Por assim dizer. Menos... Menos... É... Menos ensaiadas. Apesar de eu não ensaiar né. Eu sou uma pessoa... Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu falo. Mas... É... A parte mais íntima né. É... Talvez seja... Um contato mais pessoal né. Mas é... Esse é um vídeo desse tipo. No caso. Mas é isso galera. Desculpa aí qualquer coisa. E até a próxima aí. Isso foi só pra desabafar um pouco. É... Mas é isso aí. Valeu pela presença e falou. Eu falo por aqui depois a próxima. Lá Windows letrou a sliding ancho á side. Dezçamos agora tester. Os salve de Pauza etc. Pai. Let занимa F creating anchoabersão e um pin奏 sobre randomized décade.